Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês a minha experiência com a amamentação. Bem, no vídeo de hoje vou então falar com vocês sobre este tema que é tão, tão falado no mundo das mães, da maternidade e que tantas pessoas, umas evitam falar sobre isto, outras falam demais, não sei, eu vou partilhar com vocês a minha experiência, como é que correu, o que é que aconteceu, aquilo que eu aconselho e pronto. Eu vou-vos falar primeiro um bocadinho de como é que eu idealizei, no fundo, desde sempre a amamentação. Para terem uma ideia, eu desde pequenina sempre disse que nunca mais, um dia mais tarde, eu ia amamentar os meus filhos porque a minha mãe não me tinha amamentado a mim, portanto eu achava que não teria que fazer isso também, não teria que amamentar também os meus filhos porque eu sempre fui uma criança super saudável e fui alimentada por leite de fórmula e nunca tive doente, nunca tive alergias, portanto fui um bebê normal. A minha mãe a única coisa que me diz é que realmente eu tinha muitas cólicas e pronto, mas isso tanto pode acontecer a um bebê que bebe leite de fórmula como um bebê que é alimentado pela mãe, portanto é um bocadinho, quer dizer, pode acontecer a um ou a outro. Portanto, eu toda a minha adolescência e até há bem pouco tempo eu dizia que nunca iria amamentar os meus filhos, que iria optar sempre pelo leite de fórmula, primeiro porque tinha medo, não sabia, mas também não tinha assim, depois, também não tinha assim grande informação sobre isso, nunca tinha pesquisado muito, mas sempre eu queria dizer que a amamentação era um processo super difícil, super complicado, que basicamente doia horrores e então eu sempre tive um bocadinho de medo, ah, e depois também diziam que deixavam as nossas maminhas que estavam descaídas e nunca mais voltavam a ser as mesmas, portanto foram todos estes fatores que me fizeram pensar sempre que eu nunca iria amamentar porque não queria amamentar, porque não queria passar por estes processos. Agora vou-vos contar o porquê de ter mudado, eu não sei porquê, mas assim que eu fiquei grávida, algo em mim mudou e deixou assim uma luz. Eu basicamente, assim que soube que estava grávida, eu disse logo, eu vou dar de mamar, obviamente, porque tem tantos benefícios para os nossos filhos que vocês não têm ideia, eu vou deixar aqui um link na caixa de descrição para que vocês estejam a parte de todos os benefícios de dar de mamar e é super importante incentivar, já que tenho tantos seguidores, incentivar-vos a amamentarem os vossos filhos sem medo, porque tudo isto são fases. Obviamente que eu não sou uma perita em amamentação, eu ainda estou, se querem saber, ainda estou a aprender, porque nós nunca sabemos tudo, por isso eu vou deixar aqui um link para que vocês consigam saber mais sobre os benefícios da amamentação e outra coisa que eu quero deixar bem clara com este vídeo é que eu não quero que mulheres que não conseguem amamentar não se sintam mal por causa disso, mesmo por não querer ou por não conseguirem, vocês já vão perceber ao longo deste vídeo a história que eu vos vou contar da minha experiência, aquilo que aconteceu comigo e vão perceber que às vezes não é fácil e que nos apetece mesmo desistir. Por isso não se sintam mal, o mais importante é que nós sejamos mais felizes e bem connosco próprias para que os nossos filhos sintam que nós estamos bem, por isso vocês não são felizes de amamentar, não amamentem, não forcem, mas pronto, bem. Mas basicamente deixou em mim uma súbita vontade de dar de mamar ao meu bebê, porque eu ainda não sabia se quer ser a rapaz, ser a rabaria, portanto, logo desde o início da gravidez isso ficou muito acente em mim, não foi o guia que me pressionou, ninguém me pressionou, eu disse, eu quero dar de mamar, eu quero experimentar e logo se vê se não correr bem posso desistir ou o que seja, mas logo se vê se não resultar o que é que eu faço, mas pelo menos tentar eu vou tentar. E assim foi, a Madalena nasceu e assim que ela nos é posta nos braços, depois quando eu fui para o recobro, perguntaram logo, a enfermeira perguntou-me se eu ia amamentar, eu disse que sim e foi logo o primeiro contacto. Eu amamentei logo a minha filha assim que ela nasceu, óbvio que nesta primeira fase, a primeira vez nós nem sequer produzimos leite, aquilo que nós temos é uma coisa que se chama colostro, que eu também não gostei de explicar muito bem o que é, não me perguntei por menores técnicos, mas eu não sei o que é. E nesta primeira vez não dói nada, aliás, o primeiro comentário que eu fiz com a enfermeira foi, ah, mas isto não dói, a amamentação não dói. Era a primeira vez, portanto, era normal que não doesse e não doeu realmente nada. Aliás, nos primeiros 2, 3 dias não deu a nada. A Madalena era uma bebê super calminha, portanto, ela não acordava à meio da noite, eu tive que pôr despertador logo nessa noite, assim que voltei para o quarto à meia-noite, eu tive que pôr despertador para ela poder, para eu poder acordar para a amamentar, porque ela não acordava e ela amamentava de 3, ela amamentava, ela comia de 3 em 3 horas. E pronto, foi um processo normal, ela normalmente ficava 20 minutos, 20 minutos em cada lado, ao início eu dei de um lado e depois do outro, acho que é para incentivar a subida do leite, não sei, mas foi assim que me foi explicado, portanto, eu dava 20 minutos de um lado e 20 do outro, porque ela ficava mesmo muito tempo e o tempo depois também foi reduzindo. Este foi no hospital, os primeiros 2 dias correram super bem, nada me doía. Quando cheguei a casa é que foi mais complicado. Primeiro dia em casa super tranquilo, segundo também, mas eu acho que foi mais ou menos no terceiro dia em casa, ou seja, no quinto dia da amamentação, que comecei a sentir imensas dores. No quinto dia da amamentação, ficou tudo gritado, os mamilos ficam muito gritados, é normal que isso aconteça, aconteceu comigo, e aquilo que eu fiz, muito sinceramente, sem hesitar, houve um dia que eu fazia montes de caretas, enquanto as primeiras vezes que ela puxava, os primeiros, ou seja, assim que ela agarrava era uma dor horrível e depois a dor passava. Isto porque mais tarde percebi que ela não sabia agarrar bem, não sabia fazer uma boa pega, acho que é assim que se chama, mas pronto, aguentei esta dor ainda durante algum tempo, até que houve um dia que eu disse, Gui, eu acordei e disse, Gui, por amor de Deus, traz-me os mamilos de silicone da Chico, porque eu não aguento mais. Lembrei-me dos mamilos de silicone da Chico como solução, porque já me tinham falado neles, quando eu estive na loja, e eu pensei, ah, não vou trazer, não vai ser preciso, e realmente, assim que o Gui trouxe e eu os usei, foram a minha salvação para eu não desistir, porque senão eu provavelmente tinha desistido ali. Portanto que eu disse, Gui, ou vais buscar isso, ou a criança não vai comer hoje. Óbvio que eu não ia fazer isso, mas só por ser, o desespero é tanto, que nós achamos que o mundo vai acabar. Os mamilos de silicone, eu vou deixar também o link na caixa de descrição, vou deixar aqui uma imagem dos mamilos de silicone, porque não os tenho aqui. Eles são ótimos, eu tive dois, uns são mais antigos que outros, e eu recomendo mais a versão nova, porque são muito fininhos, põem-se super bem, e isto vai vos ajudar imenso. Então eu usei estes mamilos de silicone, mais ou menos durante uma ou duas semanas, até que os meus mamilos verdadeiros ficassem bons, até que recuperassem na totalidade. Pus muito creme, eu usei muito um creme próprio para os mamilos, é preciso terem atenção, o creme que vocês usam, porque o bebé depois não pode comer muitos dos cremes, não é? Por isso tenham atenção, o creme que vocês vão usar, mas basicamente estes mamilos salvaram uma vida, e quando eu fui fazer o teste do pezinho, a enfermeira ajudou-me bastante, na pega, e explicou-me que ela tem que abrir mesmo bem a boca, e não ficar só, portanto, na ponta do mamilo, mas sim agarrar tudo, e eu não sabia, portanto, foi uma novidade para mim, e assim que ela me explicou, eu larguei os mamilos de silicone, e consegui dar-me a mar normalmente. Passada esta fase, ou seja, foi os primeiros 15 dias, passou esta fase problemática, e então, não foi os primeiros 15 dias, aliás, eu tive a subida do leite, sim, eu tive a subida do leite, mais ou menos uma semana depois de voltar da maternidade, e já usava os mamilos de silicone. A subida do leite não me doeu nada, não me deu febre, se lembro-me apenas que a meio da noite, tive um arrepio de frio gigante, eu durante a noite, comecei a tremer, a tremer, a tremer, a tremer, a tremer de frio, pedi-a-lhe uma camisola, e no dia a seguir, acordei com umas maminhas enormes, e do que isso tenha sido a subida do leite. Então, eu, para aliviar, e para não criar mastitos, nem nós, nem nada, aquilo que eu comecei, que eu pensei, e que me aconselharam a fazer, foi no ducho, passar com o chuveiro, para ver se acalma. Só que eu sentia que, basicamente, só acalmava quando a bebê mamava, ou seja, quando o peito esvaziava. Foi então que eu comecei a usar a bomba-tira-leite elétrica, que basicamente me ajudou bastante, porque ela tem vários faces, tem a face de estimulação, com uma velocidade mais rápida, que acaba por ajudar a produção do leite, e só dois minutos depois, é que passa para a modalidade de extração, com uma velocidade mais lenta, e maior intensidade. Ela é super confortável, e muito intuitiva. Ajudou-me imenso, a não ficar com as maminhas cheias, tipo pedra, portanto, a retirada do leite, para mim, foi super importante, para que a produção continuasse, de forma equilibrada. Ao fim de um mês e meio, eu já estava super cansada, porque durante a noite, o Gui não lhe dava de mamar, deu uma vez ou outra, mas era sempre eu que acordava, e sou sempre eu que acordo, a meia da noite, para lhe dar de mamar, porque prefiro que ela mame, do que se habitua ao bíbromo. Tinha medo, que ela se habitua ao bíbromo, que é muito mais fácil, deles chugarem, e não quisesse mais mamar, portanto, retirei sempre o bíbromo, era sempre em caso, de eu não estar em casa, ou assim, deixava o leite, que tirava com a bomba, alguém. Mas pronto, obviamente, tive alturas, que me apeteceu desistir mesmo, ao ponto de eu dizer, comentar com a minha mãe, com uma amiga minha, sobre, deixar de amamentar, porque estava muito, muito cansada. Nós, basicamente, passamos o dia, esquerda, direita, esquerda, direita, torna-se muito cansativo, consome-nos imenso, a nossa energia, o nosso tempo, porque não conseguimos fazer mais nada, enquanto estamos a dar de mamar, não é? Era aquilo que eu estava a dizer, no início do vídeo, o mais importante, é nós estarmos bem mentalmente, para os nossos filhos, e conseguimos fazer coisas. Eu só vou dar até aos 4 meses, porque, como vos digo, quem tem licença de maternidade de 6 meses, eu percebo, hoje em dia, o porquê da licença de maternidade de 6 meses, é realmente muito importante, para estimular mais a amamentação, mas, eu sendo dona de mim mesma, ou seja, eu tendo a minha própria empresa, e sendo a minha própria patroa, eu não consigo ficar 6 meses, em casa, a dar de mamar à minha filha, por mais que eu queira, por mais que eu queira, sim, se eu não tivesse tantas outras preocupações, mas, provavelmente, eu conseguiria, até aos 6 meses, ficar-se de baixo em casa, obviamente que sim, quer dizer, não sei, se calhar não, mas, pronto, a partir daí, eu acho que conseguiria, se ficasse em casa, 6 meses, só a cuidar da minha filha, mas, não é o caso, e, eu já me sinto, super bem, por ir, até aos 4 meses, porque, mais do que isso, eu não consigo, e, depois dos 4 meses, o pediatra disse, que, aí, então, já conseguíamos, introduzir as papas, o que é ótimo, assim, liberta-me um bocadinho mais, em vez de dar, 8 vezes, dou mais que 8 vezes, sei lá, quantas vezes dou, dou mais ou menos, 9 vezes, ou 10 vezes, de mamar por dia, portanto, é imenso, e, torna-se super cansativo, e prende-me muito, em casa, e prende-me muito, a ela, e também não quero, andar sempre com ela, para todo o lado, e, depois disso, voltamos, à retina normal, depois de 6 meses, voltar à minha retina normal, ela vai ficar em casa, com uma pessoa que eu contratei, que é super querida, portanto, ela vai ficar bem entregue, e pronto, sobre a amamentação, é isto, já tive fases boas, já tive fases más, acima de tudo, acho que a minha experiência, na amamentação, foi bastante positiva, porque, nunca tive nenhuma mastite, nunca tive nenhum problema mesmo, e, o meu único truque, foi mesmo, retirar leite, quando sentia, que o peito, ficava demasiado ris, pedra mesmo, é super estranho, mas o peito fica mesmo, tipo pedra, foi, então, a máquina de retirar leite, e os, e os mamilos de silicone, ah, outra coisa, que eu também usei bastante, foi, os discos, usei, durante uns tempos, os discos hidrogel, para me ajudar, a recompor, os mamilos, e, foi esta, esta a minha experiência, na amamentação, eu não tenho muito, mais a acrescentar, eu espero mesmo, que vos ajude, e vos motive, a também amamentarem, os vossos bebés, porque é super importante, que, que nós amamentemos, se não conseguirem, já sabem, não há problema, também, há coisas, mais duráveis, na vida, e pronto, vou-vos deixar os links, tudo aqui na caixa de descrição, eu espero muito, vocês tenham gostado, deste vídeo, já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, e por hoje é tudo, um grande beijinho a todos, e vemos no próximo vídeo, beijinhos! E aí E aí E aí